É, são 12 anos desde o nosso primeiro encontro, muitos sorrisos, muitas parcerias, vários projetos, milhares de quilômetros rodados, infinitas amizades, incontáveis casas de shows, bares, pessoas, muitos fãs do nosso trabalho autoral. Isso sempre foi a alma do bando, proporcionar por meio da música alegria a todos que gostam e nos acompanham, várias histórias, incontáveis alegrias, a vida vai passando e nosso amor por tudo isso só vai aumentando, ver o sorriso de todos os envolvidos não tem preço, somos um bando de gente que já carregou muita caixa nas costas de baixo de chuva para fazer um som, e é por isso que a gente está aqui, firme e forte, para anunciar que está chegando uma nova fase do bando, uma fase de trabalhos novos, músicas novas, gente nova, de gás renovado e de muito mais suor pela música. Agora a gente vai ficando por aqui com o seguinte recado, a gente acabou de chegar no fim da primeira parte de uma história que só tende a ficar mais bonita. pegamos no fôlego, ar e renascemos. Como sempre, a gente conta com todos vocês para escrever um novo capítulo da nossa história. Tchau! 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 Tchau!